Olá pessoal, meu nome é Léo Nilda e estou me candidatando à presidência do Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil é uma organização que representa o interesse do estudante dentro da escola. Para isso, nós da Chapa 20, o PE, o Partido Estudantil, elaboramos 20 propostas que vão atuar diretamente na educação, cultura, esporte e lazer. São elas, aula de música, criar uma rádio aqui na escola, monitores para a biblioteca e sala de informática, incentivo ao esporte em geral, oficina de artes plásticas, retomar a esfera cultural e de ciência, aula prática de xadrez, reciclar o lixo que produzimos, palestras sobre mundo jovem, miniscurso de informática e gincanas de talento. São essas e muitas outras propostas que iremos realizar para vocês, estudantes. Vote 20, o 20 é trabalho com transparência.